E aí rapaziada que assiste o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo gigante dessa caixa aqui, olha a largura dessa caixa, pesada, que é uma adaptação de um jogo eletrônico, Frostpunk Board Game, lançado no Brasil pela Galápagos, do designer Adam Kavapinskin, Kavapinskin, acho que é esse o sobrenome. É um jogo que vai levar ali 150 minutos, caô, levou 4 horas na Fiel, e vai de 1 a 4 jogadores, tem modo solo. Ele é considerado um jogo expert e as mecânicas são cooperativo, tabuleiro modular, torre de cubos, cenário, missão, campanha, ação barra evento, solo e a locação de diferentes tipos de trabalhadores. Qual é a pegada do Frostpunk? Pra quem não conhece a franquia digital, na verdade não é uma franquia, é um jogo só, mas vai sair um outro jogo agora em breve do mesmo universo. Mas qual é a pegada? Derrui na humanidade e hoje as pessoas vivem em colônias no meio do gelo e essas colônias elas só existem, elas só sobrevivem porque existe um reator central que gera calor pra manter essas pessoas vivas. Então no jogo você faz parte dessa galera, dessa colônia, você na verdade, são 4 líderes dessa colônia em cada tipo de coisa, tem o responsável pela médica, caraca tá difícil de falar, o responsável pela medicina, pela proteção, pela construção, pelo desenvolvimento, por aí vai. Você tem essas roles pra você poder jogar e você é uma dessas pessoas que tem que liderar a colônia, ajudar a liderar essa colônia pra estabelecer não só o calor pras pessoas sobreviverem, mas como evoluir, sobreviver às tempestades, né? E cuidar das pautas sociais e econômicas também da comunidade. Você tem um trackzinho bem interessante que você sobe o quão feliz está a sua comunidade, enquanto essa comunidade tá ficando meio abolada com você, aí tem algumas coisinhas que podem acontecer de dar golpe, por aí vai. E tem as pautas políticas também que são bem interessantes, que são as leis que vocês vão votar pra poder gerir essa colônia. É bem interessante, eu vou falar mais sobre isso lá no bloco 2. Mas antes disso, deixa eu te falar o seguinte, existe uma maneira de você poder fortalecer a criação de conteúdo no Aftermath. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, você pode ir lá procurar qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. A partir de R$10, você já tá ajudando, vai fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp, pra gente bater papo e de sorteio de mensagens que acontecem só pra quem é apoiador do canal. Então vai na descrição do vídeo, vai lá no LivePix, cogite aí e fortalecer a nossa criação de conteúdo. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada, que tem um catálogo absurdo, onde você vai encontrar com certeza seu jogo, a equipe do Duda, vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes iráveis, pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora, tem adesivo, pra tacar naquele meeple feio e deixar ele bonitinho. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu o bloco 2. Amigos, vai ser minimalista, não tem como fazer o setup todo, que é gigante desse jogo, inclusive, fica ligado aí pra parte final do vídeo que eu vou falar sobre os pontos negativos. E o setup é um dos pontos negativos dele. Eu vou explicar como é que funcionam as suas ações, como é que funciona o fluxo do turno, pra vocês poderem entender como o jogo se desenvolve. Eu tô aqui com o player-aid do Conselheiro Capataz, pra vocês poderem entender como que funciona cada rodada do jogo. E não tem o número de rodadas definido, você precisa cumprir a missão lá, pra poder saber como que ele vai acabar. Então você tem fase da aurora, que é onde você passa o marcador de liderança, que é esse marcadorzinho aqui, que é o fluxo player, né, daquela rodada que vai definir as coisas. Tem a fase da manhã, que você vai pegar a carta de Crepúsculo, tá? Essa fase da manhã, ela é bem bacana, porque as cartas de Crepúsculo, elas possuem um ID, e dependendo do cenário que você estiver jogando, vai ser uma carta diferente que vai entrar. Isso é bem bom. Beleza? Tem a fase do gerador, que é pra você gerenciar o gerador gastando carvão, que é esse recurso aqui. A fase do clima, que você vai mover os seus batedores, tá? Pelas cartas de expedição. Isso aqui é bem bacana, dá um fluff bem gostoso pro jogo, pra funcionar, é bem legal. Aí tem várias situações que você pode passar pela fase de expedição, que vai dizer qual é a... Fase de preparação, é que você vai escolher qual é o conselheiro que vai ser utilizado nesse turno. Não precisa ser o conselheiro do primeiro jogador, pode ser outro qualquer. Depois vem a fase de ações, que eu vou explicar daqui a pouco cada ação dessa, cada jogador vai fazer, e isso é bacana. Por quê? Na fase de ação, você vai definir os trabalhadores que estão aptos. No início do jogo, você tem esse grupo de trabalhadores. Mas dependendo deles estarem doentes ou não, você não vai ter todos eles. Então é aquilo. Nem todo jogador vai ter o mesmo número de ações. Vai ser ações divididas de acordo com os trabalhadores que você tiver aqui disponíveis pra poder usar. Tranquilo? Depois vem a fase de crepúsculo, que é executar a carta de crepúsculo que você botou no deck. Vai sortear lá pra ver o que tá acontecendo. Beleza? Fase da fome, pra saber se você vai conseguir alimentar todo mundo. Existe um track gigante, onde você vai marcar essa fome. O quanto você tem de comida e o quanto a sua população precisa se alimentar. E a fase da noite, que é pra você ver as fichas de cigarro que tá exausto, né? E os mipos que estão nelas, se você vai conseguir trabalhar ou não. Por quê? Dependendo de onde você aloca o seu trabalhador, ele pode ficar doente ou não. E você vai definir isso nessa hora. E como eu falei lá nos stories do Instagram, Pra mim, é o playerade mais completo que tem, que eu já usei. Então eu tenho aqui, ó. As descrições das ações. Cada açãozinha que você pode fazer no seu turno. E a descrição de cada prédio que você pode construir. Que são esses prédios aqui, ó. Que eu já vou falar pra vocês como que funciona. Tranquilo? Então vamos lá, ó. A primeira ação que você pode escolher é a ação de remover neve. O que é remover a neve? Você vai escolher colocar ou um tile próximo ou um tile longe. Explorar longe. Na verdade, não é explorar. É colocar um tile mesmo ali, remover neve perto ou longe. O perto você vai colocar tiles ao redor do gerador. Beleza? O longe você vai colocar na borda aqui e sempre adjacente algo que você tenha. Então se você escolher o perto, você vai pegar dois. Vai escolher onde quer pôr. Então por exemplo, eu vou pôr aqui. E vou pôr aqui. E vou revelá-los. Beleza? Quando eu revelo, eu vejo o que que vem nessa área. Que vem dois carvão, uma árvore, perdão, uma madeira, duas árvores e dois carvões aqui, ó. Pra você poder colocar. Você vai pegar as pecinhas e vai colocar aqui, que nem está nesses outros lugares aqui. Que é do setup que eu montei aqui pra gente poder entender como é que funciona o jogo. Isso aqui não é o setup original. Eu já montei o jogo um pouco avançado. Pra poder mostrar pra vocês como que funciona. A próxima ação é você coletar recursos. O padrão é você pegar dois recursos do espaço que você for. Só que aí você tem que pegar os trabalhadores disponíveis. Conforme o jogo for desenvolvendo, esses trabalhadores podem ficar aqui. Eles são doentes. Eles estão doentes. E você não pode utilizar. Você vai poder utilizar só os que estiverem aqui em cima. Você pega o seu trabalhador. Põe ele aonde você quer. E pega dois recursos daquele espaço. Dois recursos é o padrão. Mas, dependendo dos upgrades que você fizer, você pode pegar mais de um recurso. Se você levar ele pra cá, pra esse tile. Você pode pegar uma madeira e um carvão, tá? Não precisa ser o mesmo tipo de recurso, não. Só que você pega isso, pega isso. Esses dois recursos que você pegou, você coloca aqui na sua reserva de recursos que o pessoal poder usar. E o seu trabalhador fica ali utilizado. Agora, a questão é a seguinte. Existe um track que vai gerenciar o calor que o reator tá gerando. E esse calor vai dizer até onde ele aquece. Se no track não tiver marcando que aqui tá aquecido, esse trabalhador vai ficar doente no final da fase lá. Porque é aquela questão da galera que pegou friagem, né? Que não ficou em local aquecido. Então, uma das primeiras ações que o pessoal faz é pegar carvão, botar no track de reator pra aumentar o calor que ele gera, que vai definir, de acordo com essas pecinhas aqui, ó, que ficam lá no geradorzinho, no track de gerador, vai dizer se você pode ir ou não a locais próximos ao reator e não sofrer com o gelo, com o frio, e não ficar doente. Às vezes você expande o gerador de um jeito que ele protege toda essa área aqui embaixo. Então, todo mundo pode fazer o que for. Porém, custa muito carvão e pode dar problema, porque na fase do gerador, quando você mexe no track lá, o que você tem que pagar de extra sai daqui, né? Sai do track e entra aqui dentro. E esses marcadoreszinhos saem aqui embaixo, depois. E esses marcadores entram no track de sobrecarga do gerador. Quando esse gerador recebe 10 marcadoreszinhos que estiverem aqui, que é marcadorzinho de carvão, é porque o gerador deu ruim. Então, você tem que ficar gerenciando isso aí também dentro do track de gerador. O que eu achei bem interessante, tá? Porque não é só sair jogando carvão pra aquecer, tem que saber gerenciar isso aí bonitinho e botar aqui. Depois da ação de coletar recursos, você tem a ação de mobilizar os batedores, que é botar aqui. Que é pegar uma carta dessa do deck lá, você vai colocar um batedor nessa marcadorzinha aqui onde tá as ferramentazinhas. E ele vai sair explorando esse local. Porque no final de cada rodada, você vai abrir uma carta pra dizer as coisas que aconteceram naquela noite e quantos batedores conseguiram avançar. Beleza? E quando essa carta é completada, você vai virar ali e vai dizer alguma coisinha da historinha ali atrás. Não vou virar a carta pra não dar spoiler, por mais que aí não tenha marcação, mas atrás ela conta alguma história com relação ao cenário que você está usando. E lembrando que você só pode fazer essa ação se você construir o prédio do farol, que é um dos prédios desses aqui, que você coloca aqui no espaço e aí você pode deixar essa galera partir. Porque o farol serve pra identificar aonde que você está no meio da neve e o pessoal poder voltar pra lá. A próxima ação é de projeto, onde você vai construir várias construções que tem aqui, eu separei algumas. Existe um trequezinho onde você vai colocar essas construções e vai ter o custo dela ali embaixo. Elas vão de uma madeira até quatro madeiras pra essas maiores que tem aqui. Beleza? E esta ação, ela é sempre aquecida quando você vai executar. Então você não corre o risco de ficar com o trabalhador doente. Por quê? Porque ele realiza isso perto do cor. Como é que funciona? Você vai separar aqui o seu trabalhador. Pode ser qualquer bipo que tem aqui. E coloca ele nesse espaço. E você pode fazer até três construções que tiver disponíveis. Obviamente, gastando aqui a madeira. Então vamos supor que eu vou construir duas. Eu vou gastar essas duas madeiras aqui. E vou pegar essas aqui que funcionam como uma só. Quando é um quadradinho, ele pode entrar em qualquer espaço do taio. Pode entrar nesse espaço ou nesse espaço. Sempre do lado amarelo, porque o lado vermelho é o lado aprimorado dele. Beleza? A gente põe aqui. Fica quietinho. Eu estou botando aqui a cabana do caçador. Beleza? E aqui eu vou botar a oficina. A oficina eu posso pôr aqui também. Porque ela também é quente. Ou eu posso pôr ela mais longe. Por que eu posso pôr mais longe? Porque a oficina é sempre quente. Então todo mundo que vier trabalhar aqui, não vai ficar doente. Uma coisa que você tem que ficar ligado é o seguinte. As que custam dois espaços. Por exemplo, essa aqui que custa dois espaços, que é a mina de carvão. Então, ela entra, tem que ocupar dois espaços acima. Tem que se montar com dois espaços. E aqui, no caso, tem as árvores. Você pode construir. Só que essas árvores vão embora. Você perde elas, você não transforma elas em madeira. Mas você coloca a mina de carvão ali sem problema nenhum. E lembrando que também tem a ação de desmontar, que você pode fazer aqui. Que é simplesmente tirar a construção dali. Bem, eu não recomendo utilizar, né? Porque se você estiver fazendo isso, por exemplo, quer desmontar isso para construir uma outra coisa de dois espaços aqui. É porque você está se planejando mal. E dificilmente você vai sobreviver por conta disso. Tem o esquema também que são as ações especiais. Que são cartas que vão vir na sua mão. E essas cartas vão dizer se ela é aquecida, se ela é uma ação fria. Vai dizer como que ela funciona e qual é a dela para você poder se movimentar ali. Beleza? Mas isso vem na carta. A última é usar a construção. É você botar um nipo na construção e poder fazer. Por exemplo, aqui, eu quero fazer comida. Eu vou pegar um nipo daqui e esse nipo vem para a cabana. Para gerar quatro de comida para mim. Lembrando que está amarelo. Para saber se ela é uma ação aquecida ou fria, eu tenho que olhar o track lá. Se o amarelo estiver sendo coberto pelo gerador, é uma ação quente. Se não, é uma ação fria e ele vai ficar gante no final. Só que eu ganho quatro comidas. Esse simbolozinho aqui de servo, é porque na carta que você abre de um dia para o outro, vai dizer o quanto você ganha de comida para cada símbolo de servo que você tem na sua comunidade, na sua colônia. Então você vai ganhar essa quantidade vezes o número que ele colocou lá de comida. Vai ter jogo que as crianças podem ser utilizadas para trabalhar. Ou que as crianças vão receber estudo para virar ou engenheiro ou trabalhador. Existem leis que você pode votar no jogo para você transformar. Ou a criança vai ficar estudando para se tornar um profissional graduado mais para frente. Ou se você vai votar a criança para trabalhar, para fazer algum tipo de ações. Isso vai depender muito das leis que estiverem em jogo. Quando acabar tudo dos trabalhadores daqui, pode ter gente doente, pode ter criança doente, engenheiro doente. Mas quando acabar os trabalhadores, acabou as ações. Então não vai ter um número igual de ações para todos os jogadores. E aí quando acabam as ações, você vai fazer a sequenciazinha que tem de cada fase, de revelar cada carta. Que é um monte de carta que vem nesse setup, que eu já falei algumas vezes aí, que é o ponto teoricamente negativo do jogo. Para você desenvolver o seu cenário, saber se você venceu ou não. Ou quais são as novas dificuldades que vão chegar para a sua colônia. E lembrando que o jogo termina quando a carta do cenário disser que vocês venceram e tal. Beleza? Tentem sobreviver porque é muito complicado. Qual é a minha dica para quem vai jogar Frostpunk pela primeira vez? É cooperativo. Então você vai estar se ajudando com a galera ali. Não vai ter muito o que, assim, tipo... Não vai ter uma dificuldade grande no início de você poder decidir as coisas. Mas a dica que eu dou é você ter bastante tempo para jogar. Esses 150 minutos que fala na ficha aí, não é nem fudendo. Vai ser papo aí, ó. Para mais de 3 horas, 4 horas de partida. É quase que 1 hora por jogador. Vai dar umas coisas... A gente na Fiel deu 4 horas e 40, mano. Quase 5 horas de partida. Então foi puxado. Então você vai separar um tempo bacana para você poder jogar. Com relação ao gameplay, a dica que eu posso dar, por mais que ele seja cooperativo e tal, a gente foca muito na coleta de recursos no início. O que é importante, você tem que ter árvore e carvão. Carvão para aquecer e árvore para poder construir as coisas. Só que você não pode deixar de lado também a saúde e o abrigo das pessoas que estão na sua comunidade. Lembrando que quando vem a primeira neve, vai ali destroçar tudo. Vai destruir todas as cabanas, né? Você vai perder todas elas. Então você pode estar ali tranquilo, todo mundo lá, abrigado e de repente perder tudo. Então o ideal é você saber dividir as suas atenções quando você for jogar entre construir os abrigos para o pessoal e também o lugar para curar, que eu esqueci o nome agora. Acho que é ponto de atendimento, hospital, não me lembro agora qual é o nome. Mas também para cuidar das pessoas, porque o track de doença, quando vai evoluindo muito, você perde o controle, amigo. É o wipe. Se morrer 10 pessoas, a partir da acaba para você. Então a minha dica é essa. Bastante tempo para poder jogar e tenta diversificar suas construções. Não fica tão desesperado construindo um monte de coisa que gera recurso mais rápido. As tecnologias, no início, geralmente você vai desenvolver as que produzem mais e depois as que te facilitam mais a você avançar pelo tabuleiro. Mas enfim, tenta diversificar. E o que eu achei do jogo? Para começar, a minha nota é 8,5. Eu gostei muito do Frostpunk. Vou ser bem sincero para vocês. Quando eu vi o jogo sendo anunciado, na verdade eu não vi anunciado, eu vi ele fisicamente no Galápagos Spoiler Fest. E uma das editoras, eu não sei se é editora, se é publisher, foi a mesma do Dizor of Mining. Então na minha cabeça veio o quê? Pô, é um jogo que vai ser na pegada do Dizor of Mining. É administração de recurso pesado, com bastante decisão controversa. Pô, a gente tem que ir no jogo decidir se crianças trabalham ou não. Só para você ter uma ideia. Vai botar as crianças para trabalhar? Porque as crianças acabam sendo um peso absurdo. Então, tem uma outra dica. Eu não sei se todo mundo pode construir, depende da tecnologia que sair. Você pode construir tipo uma escola para as crianças ganharem profissões. Mesmo sendo crianças, elas poderem ser utilizadas em profissões, como trabalhadores ou engenheiros. Eu não me lembro agora se é uma escola, mas tem um prédio que faz essa parada. E isso é maneiro, porque senão as crianças ficam ali só servindo de peso mesmo, de custo para ficar mantendo as coisas. Então, essas decisões polêmicas, difíceis, que no Dizor of Mining me deixavam com uma bad vibe absurda, eu já fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, o Frostpunk vai ser mais um, com um tema pesado e tal. Porém, no Frostpunk, a parada é ficcional. O Dizor of Mining, por mais que não tenha nome de cidades que existem, ele é baseado na guerra lá dos Balcães. Em Kosovo, na Croácia, lá naquela espada que rolou, Montenegro, Serra e Montenegro, acho que se eu não me engano, que o couro comeu, que todo mundo saiu para trabalhar de manhã, estourou uma guerra civil, ninguém conseguiu voltar para casa. Pessoas moravam em cidades diferentes, ficaram presas numa cidade, tiveram que sobreviver no meio do inverno, no meio do couro comendo. Então, o Dizor of Mining, quem já é antigo do canal, já falei bastante dele, tem ele no Top 10 Cooperativos, tem review do Dizor of Mining, e é um jogo que mexeu muito comigo. Eu já contei várias histórias sobre as sessões que a gente jogou, e quando acabou, o clima ficou meio pesado, então eu já tinha esse pensamento do Frostpunk. Então, já meio que, ah, beleza, vou esperar aqui decisões difíceis. Essas decisões difíceis, elas acontecem no jogo, só que o gameplay é completamente diferente, e foi aí que me ganhou. Porque é um jogo diferente do Dizor of Mining. Vai ter as políticas que você vai ter que votar no Dizor of Mining, você não votava em política dentro da casa, né? Você tinha que tentar definir o que você ia fazer dentro da casa para as pessoas poderem sobreviver. Ali é uma colônia, uma sociedade maior. Então você vota em leis, você escolhe leis, desenvolve tecnologias, faz construções para poder chegar e manter a colônia estável o máximo possível. Então isso me pegou. Eu gostei muito dele, eu conheço muito pouco sobre o jogo digital, eu cheguei a instalar ele, joguei um pouquinho, só sabia dessa pegada do reator, conforme você bomba o reator, ele esquenta mais longe, e isso é retratado no jogo, você precisa aquecer o reator, e de acordo com o nível de aquecimento dele, você pode avançar, se afastar mais do núcleo da sua colônia. E quando você constrói os prédios, pode ter prédio aquecido ou não, que facilita a sua ida até ele. Isso é muito maneiro, isso foi muito legal, bem desafiador de jogar. Jogamos em quatro, jogamos na Fiel, teve esse problema do horário, e esse problema do horário foi o que acho que fez a gente perder. A gente perdeu a partida. A gente estava bem controlado, a gente estava conseguindo fazer as coisas bem ali, ajustadas, sempre no perrengue, sempre no bico do corvo. Só que começou a passar de uma hora da manhã, o Guilherme começa a ficar doido pra terminar. A Flavinha já estava no modo abóbora dela, porque 11 horas da noite a Flavinha já está meio torta, ela acorda muito cedo. Então a gente já estava meio que ali, eu também já estava naquela de, porra, já estava comendo pizza de novo. Já tinha comido pizza 8 horas da noite, era 1 hora da manhã, estava comendo pizza de novo, porque já deu fome de novo. Só que só o Henrique que fica ali, que é uma máquina, né? Mas eu já estava naquela de, porra, comendo de novo, já desci, já peguei pizza, botei no micro-ondas, subi e fui comer pizza. Então a partida demorou e a gente já foi meio que perdendo a paciência. E aí, o bagulho desandou. Nos dois turnos que a gente jogou meio disperso, meio no tipo, porra, acaba logo, pelo amor de Deus, e a gente estava perto de ganhar, a gente estava perto de completar o cenário. Irmão, a doença veio, o wipe. Morreu 10 cabeças, a gente perde a partida. Então isso me ganhou muito. Achei o jogo bem bacana. Não esperava tanto dele. Esperava que seria um bom cooperativo, com uma história bacana para contar, com decisões difíceis, só que o gameplay dele me superou. Num comparativo com o Desk. of Mining, eu achei ele mais maneiro. Porém, agora vem o que eu vou falar, que é o defeito dele. O que eu acho que é o ponto negativo dele. Ele é altamente suscetível a Alpha Player. No Desk. of Mining, você não é ninguém na casa. Você é um conselho que decide as coisas que vão ser feitas na casa. Então todo mundo discute o que está acontecendo. Só que no Desk. of Mining, cada jogador é um personagem. Então acaba tendo o Alpha Player. Eu não culpo os jogos pelo Alpha Player. Para mim, a culpa é do grupo que está na mesa. Ah, esse jogo é ruim porque tem Alpha Player. Não só tem Alpha Player no jogo, porque na tua mesa tem alguém que é isso. E o Alpha Player no jogo nasceu quando o Guilherme já estava doido para acabar a partida, porque já era uma porrada da manhã. Estava todo mundo cansado. Aí o Guilherme, gente, vamos fazer isso, isso, isso e isso. E o Henrique vinha e embaçava. Eu comendo pizza. A Flavinha quase dormindo. E vamos fazer aquela parada ali. E aí o bagulho desandou, a gente perdeu. Por quê? Porque passou a ser duas cabeças cansando ao invés de quatro cabeças cansando. Então, para mim, o ponto negativo dele é que se você não controlar... Quando eu digo você, sou eu, você e vocês todos. Todo mundo estiver jogando. Não é uma pessoa específica. Você tem que se controlar para não virar o Alpha Player da parada, porque senão vai estragar as experiências de geral. E você não vai conseguir decidir tudo sozinho. Porque são várias coisas. Você pode morrer por causa do problema de saúde, por causa do problema de abrigo, por causa das leis que estão sendo votadas, por causa da animosidade da população, no track ali que tem de animosidade, felicidade, sacou? Você pode não ter os recursos para poder construir as coisas. E as suas ações, você não tem X números de ações por rodada. As suas ações são as pessoas que estão aptas a serem utilizadas. Então, é quem não ficou doente, é quem não morreu, e é quem não está passando fome. Então, tipo assim, tenho 20 trabalhadores. E, maluco, mas explodiu, a gente não conseguiu fazer comida. E ninguém ficou abrigado, pegou gripe, ficou doente, tal, não sei o quê. Dos 20 trabalhadores que tu tinha, tu vai usar 4. Então, é uma ação para cada jogador. Às vezes, não tem todo mundo com o número de ações iguais. Isso é uma parada que eu esqueci de falar. Às vezes, no jogo, tem 4 pessoas jogando, mas tem 10 trabalhadores. Todo mundo vai ficar a gente jogando, vai ficar 2 pessoas jogando uma ação a menos. Porque você joga, passa para o outro, joga, joga, você seleciona os trabalhadores disponíveis, e aloca para poder fazer. Então, esse esquema do jogo me ganhou muito, me gostou muito. Ponto negativo, o lance do Alpha Player, e o setup dele, tá? O setup dele, Deus me livre. Eu estou gravando a abertura e encerramento, antes de gravar o bloco 2. Então, eu estou tomando coragem, para armar tudo lá na sala, para poder gravar. Só para vocês terem uma ideia, da parada. Mas, enfim, fica com esses pontos negativos, mas o gameplay dele, me pegou bastante. Como cooperativo, ele é desafiador, na medida correta que tem que ser. Porque jogo cooperativo fácil, ainda mais nesse de administrar, não estou falando de jogo cooperativo de ação, tipo o Zubside. Estou falando de jogo com decisões difíceis, gerenciamento de recurso, tomada de decisões. Ele tem que ser bem difícil, não pode ser fácil. E ele está no patamar, desse tipo de jogos, como o Disorder of Mine, por exemplo. Jogo pesado, jogo difícil. Reserve bastante tempo para jogar, porque vai ser nessa média de uma hora, um pouquinho mais, de uma hora por jogador que tiver com você. Então, o Frostpunk, ele me surpreende, de uma maneira que eu não achava que ele fosse me surpreender, por isso que a nota dele é 8,5. Para mim, ele ia ser um jogo ok, um cooperativo bacana, divertido, que bebeu da fonte do jogo digital, e que não ia me pegar muito. Mas quebrei a cara, me pegou bastante. Estou muito satisfeito com o que o Frostpunk entregou. Deu até vontade de instalar o digital para poder jogar. A expansão, já tem uma expansão aí, mas eu não sei qual é, mas não estou muito preocupado com isso não, porque tem vários cenários no jogo também. Tem várias formas de você colocar o reator. Às vezes o reator parte de um canto, então é mais difícil de você construir em volta. Tem vários cenários bacanas para você poder jogar até você precisar pensar em comprar a expansão. Enfim, Frostpunk surpreendeu positivamente, sensacional. Teu grupo gosta de cooperativo, cooperativo difícil. Cai dentro que vai ser sucesso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, dá aquele joinha, compartilha aí para ajudar na divulgação. Lembrando, na descrição do vídeo, tem um link para você poder comprar o Frostpunk na Alquimista dos Jogos, que é a nossa parceira, ou pela Amazon. Se você achar melhor, você fortalece o Aftermath dessas duas maneiras também. Beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto, até mais.